E aí? Sejam bem-vindos ao Ligengar, e antes de qualquer coisa, orgulhosamente venho anunciar que chegamos à marca de 3 mil inscritos. Em algumas semanas, comemoraremos o que eu considero o aniversário de um ano do canal. Eu criei o Ligengar no final de 2014, e depois de alguns meses fazendo vídeos sobre TCG, estreei os piores Pokémon do mundo em 26 de março de 2015. Eu realmente nunca acreditei que em 365 dias conquistaria 3 mil fantasmas. Pra alguns, isso é bem pouco, mas pra mim, é um número absurdamente fantástico. Eu fiquei devendo o torneio de 2 mil inscritos por conta do corre-corre da faculdade, mas agora estou à disposição de vocês. Se quiserem um torneio com prêmio, basta comentarem aí embaixo que farei. Inclusive, podem dar sugestões do que gostariam de ganhar caso seja você o campeão. Mas deixemos esse papo momentaneamente de lado, e vamos falar do que realmente importa. Sun e Moon. Em alguns dias, a Corocoro deve começar a ser vazada, e com ela, esperamos novidades sobre a Gen 7 de Pokémon. E algo já vem sendo alvo de muitas especulações e teorias na internet. Os starters, ou iniciais. Talvez você saiba, mas talvez você não saiba, que as 18 linhas evolutivas dos starters da história de Pokémon têm semelhanças entre si. Se separarmos os 18 pelos tipos, planta, fogo e água, conseguimos definir uma espécie de estereótipo por trás dos designs e conceitos. Assim, consequentemente, imaginar com mais nitidez o que nos aguarda no início da jornada de Sun e Moon. Vamos começar pelos planta. De alguma forma, todos os iniciais desse tipo têm conexão com animais pré-históricos. Boasóis e suas evoluções possuem características físicas que separam o dinossauro dos répteis. No caso, a estrutura óssea e o espaçamento entre as patas. Alguns ainda creem que os designs deles são inspirados no Dicinodonte, réptil ancestral semelhante a mamíferos. Ticorita, Bailiff e Meganium são claramente baseados no Branchiossauro. Trico e Grovyle podem não parecer com ele, mas o Dilophossauro é tido como a principal inspiração para a criação de Sceptile. Tertwig, Groro e Torterra também têm designs obviamente ligados a um dos mais famosos dinos, o Ankylosauro. Snive e suas evoluções são os que mais se distanciam da temática. Porém, muitos acreditam que Serperior é um Tetrapodophis e a perda das patas seria uma analogia à evolução de animais rastejantes. Por fim, para alguns, Chespin é a representação do primeiro mamífero, o Megazostrodon, e para outros, uma espécie de Tatu do Piloseno, o Gliptodonte. Já no caso dos iniciais de fogo, a teoria indica que pelo menos um de cada linha evolutiva foi inspirado em um signo do zodíaco chinês. Charizard é o dragão, Cyndaquil é um roedor e representa o rato, Tortic e suas evoluções são o galo, a linha de Infernape simboliza o macaco, enquanto a de Ambor, o porco. E finalmente, Fennekin, Braxton e Delphox, apesar de serem nitidamente lobos, são, por consequência, canídeos como o cachorro. Por fim, os de água. Todos são inspirados em animais que não vivem apenas na água. Tartaruga, Crocodilo, Salamandras Aquáticas, Pinguim, Lontra do Mar e Sato. Dito tudo isso, podemos especular de uma forma mais consistente sobre os Starters da Gen 7. Os iniciais de planta parecem seguir a linha do tempo do planeta. Assim como Chespin está situado entre o Palogeno e o Neogeno, que estão dentro da Era Cenozoica, é plausível pensar que o próximo Pokémon estaria entre o Neogeno e o Quaternário, o último período da Cenozoica. Agora vejamos as espécies típicas desse período. Mamutes, Alces Gigantes e Rinocerontes Pré-Históricos. Três animais que podem facilmente ter seus designs modificados para que pareçam com o tipo grama. No caso dos Starters de Fogo, se eles seguem mesmo o Horóscopo chinês, restam apenas seis signos a serem usados. Cavalo, Serpente, Coelho, Tigre, Boi e Cabra. Desses, acredito que o mais improvável seja Serpente. Por outro lado, Cavalo, Tigre e Boi são boas escolhas. Eles podem se encaixar em designs genéricos, que não façam menção direta a esses animais, mas que permitam a conexão Coelho e Cabra, pra mim, correm por fora. E para finalizar, como vimos, os Iniciais de Água são baseados em animais que vivem na água e na terra. Com as espécies já utilizadas, não sobram muitas opções. As mais interessantes, acredito que sejam Ornitorrinco e, principalmente, Hipopótamo. E vocês? Quais animais acham que darão origem aos Iniciais de Sun e Moon? Por enquanto, o que podemos fazer é isso. Brincar, palpitar e torcer para que a Corocoro traga mais notícias sobre Sun e Moon e a sétima geração. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se puderem, deixem seu curtir aí pra dar aquela moral na divulgação. Se você já for inscrito, compartilhe o canal com os amiguinhos. Se ainda não for, clica logo nesse botão de se inscrever aí e vamos que vamos. E não esqueça de vestir seus shorts, porque eles são bem confortáveis e fáceis de usar. Muito obrigado por tudo, pela força de sempre e até a próxima.